Nesta aula eu vou ensinar para vocês a como recuperar a senha de login do Windows 7, do Windows 8 ou do Windows 10 e também a como recuperar arquivos que foram apagados acidentalmente. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Então, para que você consiga fazer essas recuperações, vamos dizer assim, você irá precisar de ter a ferramenta, a ferramenta que a gente já vem abordando aqui ao longo desses dias, que é o INPE 2021. Vou deixar aqui no card a primeira aula onde eu mostro como é que você cria essa ferramenta, uma excelente ferramenta, uma ferramenta gratuita, está aqui para que possa ajudar os técnicos. É uma ferramenta excelente. tá bom? Então, beleza. Uma vez que você já tem a ferramenta, você irá então conectar ela aí no notebook do cliente, na máquina do cliente, vai dar o boot através do INPE, do seu pendrive e aí você vai estar aí nessa tela tela que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, uma vez que você está aqui dentro do INPE, né, o que que você terá de fazer, né? Aqui eu vou mostrar primeiro quais são os programas, porém aqui a gente vai primeiro, vou primeiro mostrar a recuperação de dados e depois eu vou mostrar como recuperar a senha do Windows. Porém, a senha do Windows não tem como recuperar ela por aqui usando esse INPE dessa tela, tá? Aí a gente vai passar para um notebook que eu tenho aqui na bancada e vou mostrar como que se faz no notebook, tá? Porque, como eu já falei antes, essa tela aqui é uma tela virtualizada, então ela me limita um pouco de estar passando aqui as dicas, beleza? Então, eu não consigo recuperar a senha do Windows, por exemplo, tá? Usando ela de forma virtualizada. Mas tudo bem, então primeiro vamos falar aqui a respeito de recuperação de dados, pessoal. É muito comum hoje pessoas perderem seus dados, apagarem por engano, né, seja ele no próprio notebook, né? No próprio HD, aí, do notebook, pode ser aqui qualquer HD, pode ser HD de desktop, também, né? Seja em pendrives, seja em cartões de memória, seja em HDs externos, ou seja, qualquer mídia, né? Então a pessoa acaba que, sem querer, ela acaba pagando alguma coisa, né? E aí ela precisa recuperar aqueles arquivos, né? Existem aí diversos programas que a gente sabe que, né, tá aí pra poder, tá fazendo esse tipo de recuperação, porém, eu vou mostrar aqui qual que é o programa, né? Que eu uso, que eu uso ao longo de todos esses anos, que eu sempre usei, tá? Pra mim, pra mim, é o melhor programa que tem, tá? E ainda de forma gratuita, é grátis, não vai ter que pagar nada por isso, tá aí no seu pendrive técnico, no seu INPE 2021, tá bom? Então aqui, ó, o que que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é você ter a certeza que vocês têm aí o equipamento já plugado na máquina, né? Então você já plugou, se for um HD externo, você já pluga o HD externo na máquina, se for um HD interno do cliente, tenha certeza que esse HD está lá, que está conectado, tá? Se for um pendrive, você já pluga o pendrive aí, e aí você tá aqui com o seu INPE. Aqui no caso, a gente vai usar, a gente vai testar usando um pendrive, tá? O pendrive aqui, eu já deixei ele, deixa eu mostrar pra vocês, aqui, ó, o pendrive aqui é esse multiboot aqui, ó, tá? Vocês vão ver que ele tá praticamente zerado, ele tem aqui só os arquivos dele mesmo, tá? Que vem nele, tá? Então ele não tem nenhum arquivo, porém aqui, esse pendrive tem um arquivo que me interessa muito, e eu acabei apagando esse arquivo. Então eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer pra gente estar recuperando, tá? Uma dica aqui, tá? Que eu quero passar pra todas as pessoas que oferecem esse serviço de recuperação de dados, é que você jamais, e quando eu digo jamais, é jamais instale, se você for fazer isso sem usar o INPE, você jamais instale o programa no próprio HD, aonde você está querendo recuperar os dados, tá? Então você nunca, jamais instale, tá? Então você vai usar aí um outro sistema, e você vai, pra você ter acesso ao HD, aonde foi apagado. O resumo aqui de como que funciona esse negócio de apagar arquivo, né? A verdade é que ele não apaga. Aqui pra gente, ele mostra como se ele tivesse realmente apagado aqui, né? Não tem nada, ele sumiu, não tem nada aqui. Mas na verdade, ele está lá escondido, tá? Ele está escondido. E quanto mais programas você instala na máquina, neste HD, vamos dizer assim, quanto mais arquivos você vai salvando nesse HD, é... ele vai ocupando, né? Aquela memória, aquele espaço da onde estavam aqueles arquivos que você tinha salvo. Então, por exemplo, tá? Só um exemplo vamos simplificar aqui. Vamos supor que você tinha aí, é... 100 GB de arquivos no HD de 150 GB, por exemplo, tá? Você sem querer, você apagou, né? É... 100 GB desses arquivos seu, tá? E aí, você copiou novos arquivos, lá? Copiou 60 GB de novos arquivos, tá? Então, se você sabe que você tinha 150 GB, se você copiou 60 GB, isso significa o quê? Significa que pelo menos, né? 10 GB já foram ocupados daqueles 100 GB daqueles 100 GB que você tinha de arquivo. Será que deu para entender? Será que eu consegui exemplificar da forma certa, tá? Basicamente, eles estão escondidos lá ainda, mas a partir da hora que você salva, coloca novos arquivos, eles começam a pegar os arquivos que estavam escondidos e começam a ocupar o espaço deles. Então, os arquivos aqui, de repente, você até consegue recuperar eles, porém, de forma corrompida. vai vir umas imagens cortadas, algumas vai vir quase inteira, mas ainda assim com algumas coisas cortadas, meio ruins, outras vão vir boas, porque ainda não afetaram elas, tá? Então, por isso que você não pode, a partir da hora que você perdeu esses arquivos, que a pessoa perdeu esses arquivos, ela não pode, de forma alguma, salvar novos arquivos naquele dispositivo que ela perdeu. A partir da hora que ela faz isso, ela corre o risco de apagar a memória lá daqueles arquivos antigos, tá? Às vezes você até consegue recuperar, mas as chances diminuem drasticamente, tá bom? Então, beleza, aqui eu tenho esse pendrive, esse pendrive eu formatei ele, tá? Porém, eu formatei, tinha um arquivo aí que eu queria muito ele e eu perdi ele. Beleza, já tá o pendrive aqui, eu vou fechar e vou abrir aqui a ferramenta. Você vai aqui no iniciar, programas, o INPE, e aqui você vai procurar pela aba Data Recovery. Deu algum problema aqui no meu... não sei o que foi, vamos tentar de novo. Aqui, e aqui Data Recovery. E aqui, ó, temos o RStudio. Esse é o programa que eu sempre usei, pessoal. É um excelente programa. Existem outros aqui, ó, Easy As, também, é... também é bom, tá? Esse aqui, ó, Discreep, eu não conheço. Então, assim, tem vários aqui, mas eu vou passar o que eu uso, tá? Então, eu gosto de usar esse aqui, eu acho ele melhor, tá? Então, você vai abrir ele aí, vai abrir o programa. Vamos aguardar um pouquinho. Abreu. Tá um pouco lento aqui o meu sistema. Uma vez que você abrir esse programa, deixa eu colocar ele mais para baixo, que eu sei que vai estar mostrando por completo aí para vocês. Vocês vão ter essa tela aqui, ó, que a princípio parece bem confusa, né? Mas, na verdade, é muito simples. Tudo que você tem aqui, ó, são os HDs que já estão instalados, ou os dispositivos móveis que já estão conectados na máquina, tá? Então, você vai buscar pelo seu dispositivo móvel. O nosso aqui é o pendrive, é o SanDisk aqui, ó, tá? É o SanDisk, ele está como o Drive-C aqui. Você vai clicar em cima do SanDisk, não em cima do Drive-C, em cima do SanDisk, tá? Por quê? Se fosse um HD, você ia clicar em cima do nome do HD, tá? Agora, o que pode acontecer é o seguinte. Deixa eu explicar o porquê primeiro, a necessidade de você clicar em cima, em cima aqui e não no Drive, tá? Porque é o seguinte, de repente, esse pendrive aqui, no caso, vamos falar do pendrive, ele já foi formatado várias vezes, já foi particionado várias vezes. Eu, clicando em cima dele aqui, eu vou recuperar, inclusive, as partições. Se eu clicar aqui em cima do C, eu vou recuperar somente aquela partição existente, ou seja, arquivos que foram apagados nessa partição C recentemente, tá bom? Então, aqui eu quero recuperar tudo, tudo que já foi salvo nesse tendrive, tá? Se ele já foi particionado em 10 vezes, tanto faz pra mim, eu quero recuperar tudo, por isso que eu aconselho você a clicar em cima do nome, tá? Se fosse um HD, você clicaria em cima do HD, as chances de recuperação são maiores, tá? Clicou aqui, ó, você vai clicar aqui no botão, no ícone Scan. Scan, basicamente é isso. Você vai clicar e vai clicar em Scan. Ele vai te dar uma tela, tá? Essa tela aqui você não mexe em nada, você simplesmente vem aqui e clica em Scan. Vai abrir essa telinha aqui do lado, aonde ele vai começar a verificar, a verificação dele, tá vendo? Ele tá indo aqui, tá verificando, tá? E aqui embaixo, ó, você consegue ver, ó, que ele fala aqui que tá escaneando o pendrive, tá? O nome do pendrive, em qual posição que ele está escaneando, duzentos e poucos megas. Esse pendrive, eu acho que ele é de 16 megas, deixa eu só conferir aqui. Não, ele tinha 8 gigas, perdão, 16 megas, não, 16 gigas. Ele é de 8 gigas, tá? Ok. Então, vou fechar aqui. Olha só, aqui ele tá escaneando ainda, 370 megas ainda. Aqui me mostra essa barra, quando ele chegar no final, né? Vai tá tudo ok. Aqui ele mostra 5%, tá? Aqui ele mostra o tempo que ele vai levar até ele concluir a tarefa, 13 minutos aproximadamente. Porém, isso aqui você não pode considerar muito, que oscila muito, tá? E aqui ele mostra o tempo que já se passou de teste 1 minuto e 10 segundos. Estamos agora em 8%, tá? Aqui no caso, pessoal, como é só pra fazer um teste, e eu sei que nesses 9%, 10%, já é mais do que suficiente pra me recuperar os arquivos, ou arquivo, que na verdade eu sou o único arquivo, tá? Eu já vou dar o pause aqui, eu já vou parar a recuperação, porque ele já vai parar ali, ele vai ter olhado ali 12%, 12% pra mim é mais do que o suficiente, tenho certeza que eu já vou conseguir. Mas no caso, o ideal é você fazer tudo, tá? É você deixar ele aí passando até chegar no 100%, beleza? Então aqui eu vou dar o stop, tá? Vou falar que sim, pode parar, tá? Mas aqui eu já tenho acesso. Olha só, olha o que ele me mostra. Ele falou pra mim que ele encontrou uma outra partição, aqui ó, com o C também, tem essa partição aqui, encontrou uma outra com arquivos R-A-W, tá? Essa aqui geralmente são arquivos que não é muito bom, na verdade aqui ó, é, aqui tá falando arquivos R-A-W, geralmente arquivos R-A-W, eles estão corrompidos, ou tem algumas câmeras digitais, é, acho que da Sony, se não me engano, que tira fotos nesse formato, tá bom? Beleza. E aqui também ele mostra a atual, né? A atual partição que está nele. Aqui eu vou pegar essa partição aqui, que foi a partição aonde apareceu pra mim nova aqui, que foi recuperado, tá? Vou clicar duas vezes, ou eu posso fazer de forma diferente, deixa só ele, ele vim aqui, ele já começar, ó, a fazer a leitura, já fez a leitura aqui, mas se você não quiser clicar duas vezes em cima, você pode vir aqui, ó, e pedir pra mostrar arquivos, show files, tá bom? Se você clicar aqui, vai abrir essa mesma aba aqui, ó, tá? Vai abrir aqui. Beleza, uma vez que você está aqui, olha o tanto que é fácil, é estilo Windows mesmo, né? Windows Explorer, né? Então aqui, ó, você consegue ver o que que tem na raiz do pendrive, tá? E aqui outras, outras pastas também que foram encontradas, olha só. Olha aqui o que que já foi encontrado, foi encontrado um monte de coisa aqui, tá vendo? Esse pendrive, pessoal, eu confesso que eu usava nele, é, programas pra dar boot, ó, XP, tá vendo? Então, assim, são ISOs que eu usava nele e tudo mais, então, acho que eu já usei até o ISO aqui de, além do XP, eu acho que eu já usei do Windows 7 também, já usei Haring's Boot, tá vendo? Então, beleza. E aqui, ó, se você for no extra, você vai verificar que ele divide também, ó, ele divide por arquivos, né, zipados, por documentos, por texto, ó, texto, documento, deixa eu ver aqui se eu acho, ó, por documentos em texto, tá vendo? Ele divide aqui também pela biblioteca do Windows, bom, DLL, executável e tudo mais, ou se não, por gráfico, né? Se você está aí tentando recuperar fotos, né, é aqui que você vai vir, ó, gráficos, tá? E aqui, ó, você vai poder ver aqui as imagens que ele apresenta, aqui tem só uma imagem do Yumi, né, aqui, ó, você pode falar que eu quero ver ele detalhado, ou eu quero ver ele em ícones pequenos, ou eu quero ver ele em ícones médios, ou eu quero ver ele em ícones grandes. Então, aqui mesmo você já consegue ter acesso, tá, ao arquivo, né, se for de imagem, você já consegue ver as imagens aqui também, tá? No nosso caso, eu vou lá na raiz, por quê? Porque o documento que eu queria, ele está aqui, ele chama treinamento completo, tá vendo aqui, ó, é esse cara aqui. Se eu quisesse recuperar só ele, né, como vai ser o caso, eu vou marcar ele, mas se eu quisesse recuperar tudo que estivesse aqui na raiz, era só eu marcar tudo que está na raiz, ó, marquei aqui, veio tudo raiz. Se eu quisesse recuperar toda a parte gráfica, tudo que tiver de imagem nele, eu clico aqui e marco tudo que tiver de imagem. Ou se eu quiser recuperar somente essas imagens aqui, eu clico aqui também. Se tiver uma pasta em específico que você queira recuperar, tá, também tem como, tem como você vir aqui através da raiz e ir pesquisando aqui, e olhando as pastas, tá, ou se não, tem uma forma aqui que eu já pesquisei antes, que eu acho que é aqui, ó, é aqui mesmo, encontrar, encontrar arquivos, você quer encontrar arquivos, você quer encontrar pastas, o que você quer encontrar em pastas, em arquivos, deletados, mas assim, sinceridade não tem necessidade disso. Se você já vier aqui, você já vai conseguir ver o nome da pasta, tá bom? No caso aqui, eu quero recuperar somente esse arquivo, que é o treinamento completo. E aqui vai mais uma dica, tá, você vai clicar em Recover Market, ou seja, você quer recuperar somente o que você selecionou. Se você clicar aqui em Recuperar, ele vai recuperar tudo, tudo que tiver aqui. Se você clicar aqui em Recuperar somente o marcado, ele vai recuperar somente o marcado. E a dica não era essa. A dica é o seguinte, todas as vezes que você for recuperar arquivos, você também não recupera diretamente para dentro do HD ou do pendrive que você está fazendo ali o escaneamento. Então, ou seja, esse pendrive foi o pendrive que eu perdi o arquivo. Eu não posso recuperar esse arquivo já para dentro dele, eu tenho que recuperar ele para outro HD ou outro pendrive. Lembrando lá, que eu lembro que eu falei que quando você começa a copiar novos arquivos, ele começa a apagar os antigos. Então, o que pode acontecer se eu começar a recuperar os arquivos para dentro do próprio HD ou do próprio pendrive? Eles podem, talvez está bom, mas à medida que eles começarem a ser copiados, eles mesmos vão começar a usar os próprios espaços deles mesmos. Então, quando ele se for transferir, vai dar um conflito aí e ele vai vir corrompido. Tá bom? Legal. Então, aqui, eu vou marcar que eu quero que recupera, que você pode escolher para qual lado que você quer que recupera. Atualmente, ele está na minha área de trabalho. Eu vou manter na área de trabalho aqui. Está na minha área de trabalho. Vou colocar aqui, na minha área de trabalho do INPE. Do INPE. Poderia ser na pasta de documentos, pasta de anôncio, do INPE. Ou poderia, talvez, levar para um outro HD também, se eu quisesse. Então, aqui, eu vou colocar na área de trabalho. Vou falar que é aqui que eu quero. Pode recuperar. Aí, eu vou apertar o botão OK. Apertou OK? Falou que está pronto. Já está recuperado. Então, vamos minimizar aqui. E vamos tentar achar ele. Olha, ele está aqui. Root. Ele veio aqui na pasta. E aqui está ele. Treinamento completo. Vamos abrir o arquivo? Treinamento completo. Como reparar? Arquivos apagados. Então, aqui poderia ter sido arquivos de Word, arquivos de Excel, fotos, imagens. O que for, você vai conseguir recuperar. E de forma ainda gratuita. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido bem como é que funciona essa ferramenta. Aqui eu vou... Ah, uma outra coisa. Aqui também, rapidinho, antes que eu me esqueça. Se você vier aqui também, tem como você pedir para você ver o preview. Você dá uma olhada na foto que está ali. Se eu clicar em preview aqui, ele vai aparecer a foto. Aqui apareceu em formato Rex. Então, provavelmente é porque a foto não está boa para poder você visualizar. Mas, geralmente, se a foto estiver boa, se ela não estiver corrompida, ela vai abrir para você. Ali naquela tela. Justamente a foto que eu queria, que na hora que eu fui mostrar, aí, mas deu errado. Mas tudo bem. Então, aqui eu vou fechar. Ele pergunta se você quer salvar o escaneamento. De repente, você começou a recuperar e aí acabou ali o seu HD que você estava tentando recuperar. Já encheu. Você vai precisar de um outro HD, porém, não vai ser hoje, vai ser amanhã. Você pode salvar. Amanhã você vai abrir, tá? E aí você vai já voltar com ele aberto. Você não precisa fazer um novo escaneamento. Beleza? Aqui eu não quero. Legal. Então, aqui agora, o que nós vamos fazer? Inclusive, ele também recuperou aqui os arquivos extras. Então, eu tinha deixado marcado também os arquivos extras. Bom, para mim aqui, tudo bem. Agora, pessoal, eu espero que tenha explicado legal. Eu espero que tenha explicado legal. Mas agora vamos para a parte de como recuperar senhas do Windows. Senhas de login. Aqui, eu vou mostrar aonde que eu vou e depois eu vou mostrar no notebook. Então, eu vou aqui nessa opção de programas. E aqui, eu vou em Resetting Passwords. E aqui, eu vou na segunda opção. Reset Windows Password. Vou clicar. Aqui, ele vai me dar uma mensagem. Falando que não encontrou nada. Porque ele está virtualizado. Mas eu vou mostrar para vocês aqui qual que é o correto. Aqui, ele está falando que não conseguiu encontrar nada. Ele veio e me trouxe para essa tela aqui. Porque realmente não tem nada de Windows instalado, virtualizado. Então, vamos passar para cá. Deixa eu só organizar aqui. Já está. Deixei aberto aqui. Deixei eu mudar aqui para cá. Muito bem. Vamos trazer para a bancada. Legal. Ó, eu vou tentar, pessoal, colocar de uma forma que vai ficar bom para vocês, tá? Mas, estou com medo. Confesso. Estou com muito medo de não conseguir colocar ele mais perto. Porque senão, vai ficar muito ruim. Vou tentar dar o zoom primeiro. Vamos dar o zoom. Essa câmera, o zoom dela não vai muito longe, tá? Olha, está dando um zoom aí para vocês. Vou dar uma melhorada. Ok. E vou tentar também levantar um pouquinho aqui. Vou dar um pause no vídeo, só para me ver se eu consigo achar alguma coisa que eu consigo chegar ele mais próximo para vocês. Só um momento. Olha aí, pessoal. Esse foi o melhor que eu consegui, tá? Mas, tudo bem. Eu acho que já vai dar certo. E outra coisa também que eu poderia ter colocado aqui era o mouse. Mas, tudo bem. Eu vou usar o mouse do notebook mesmo, tá? Não vai ser muito legal, mas eu acho que vai dar certo. Então, quando você abrir essa tela, ele vai aparecer aqui essas opções, ó. Se você olhar bem, aqui, ele está mostrando aqui que está em inglês. Se eu não me engano, não tem opção em português, tá? Eu nunca olhei isso, mas não tem mesmo, não. E aqui, ó, você vai manter essa opção, primeira opção, sempre marcada mesmo. E aqui embaixo é que você vai escolher. Opa, sem querer aperter lá. Ó, aqui embaixo é onde você vai escolher. É aqui que você vai decidir. O que você quer fazer? Você quer descobrir qual que foi a senha usada lá no login, ou você quer já criar uma nova senha? Você não quer nem saber que senha que foi usada. Eu já quero criar uma nova senha, por exemplo, tá? Só que aqui a gente vai primeiro fazer a parte que a gente vê qual que é a senha, pra depois a gente fazer a opção de criar uma nova senha, tá? Porque se eu já criar uma nova senha aqui, agora, aí vai ficar sem graça, eu acho. Então, aqui embaixo, ó, Reset ou, tá vendo lá, ó, Reset or Change User Account Password. Ou seja, você pode resetar ou trocar a senha, tá? Beleza, só que você não quer essa opção. E aqui tem várias outras opções, ó. Mas a opção que te interessa pra você visualizar qual que é a senha, perdão aí, viu, pessoal? Ah, agora deu um foco, ó, ficou legal. É esse Plain Text Password Recovery, tá? Então, se você olhar bem, ó, é o antepenúltimo, tá? O último ali é Restore, o penúltimo é o Dump, e o antepenúltimo é o Plain Text, tá? Então, aqui, você vai marcar ele, e, em seguida, você vai clicar aqui em Próximo. Clicou em Próximo? Próximo de novo. Você não vai mexer em nenhuma opção. Próximo de novo. Apareceu essa tela? Próximo de novo. Deixa eu ver se eu... Eu não sei se eu cliquei. Agora eu cliquei. Aí, aqui, ele vai aparecer quais são os usuários, né? Então, qual que é o usuário que você quer verificar a senha? Notem aqui, ó, que aqui me mostra administrador e fala que a senha tá empty, tá vazia. Ou seja, ele não tem senha. Esse aqui também não tem senha, mas esse daqui não me aparece a opção de empty, tá vendo? Então, aqui, nós temos senha no disco recuperar ali, ó. Ok? Marcou qual que é o usuário que você quer verificar a senha, que você quer saber qual que é a senha, você vem aqui, ó, Find Passwords, que é encontrar a senha. Clica e espera. Pessoal, isso pode ser rápido, como pode demorar bastante. O teste aqui, ele vai ser muito rápido, porque eu só instalei o Windows. Eu só fiz a instalação do Windows e já coloquei a senha. Não fiz mais nada, tá? Mas, talvez, na máquina do cliente pode levar meia hora, 40 minutos. Pode levar bastante tempo. E aqui, pessoal, ó, já apareceu pra mim qual foi a senha usada. Treinamento. T minúsculo. Tá bom? Então, aqui, pronto. Já viu qual que é a senha, tá resolvido. Você já pode acessar lá, tá? Beleza. Mas e se eu não quiser saber qual que é a senha e o cliente falar assim, faz o seguinte pra mim, troca essa senha. Mesmo que o cliente fale assim, ah, legal, a senha é essa? Ah, legal. Mas troca pra mim essa senha aí. Você pode fazer a troca por aqui mesmo. Vem cá em Home. Vamos voltar de novo. Tá? Ou o cliente fala, eu não quero mais senha. Também pode acontecer. E aqui, ó, a opção é a primeira. É o Reset. Aqui já vem de fábrica lá, quando você abre. Já vem com o programa padrão. Né? Então, você vai clicar em Próximo. Lembra dos próximos? Próximo. Tá? E aqui, ó, você vai marcar, tá? A opção, Disque Recuperar. Ok. Vou marcar aqui a opção. Vocês estão vendo que o cadeado da Disque Recuperar ainda tá fechado? Quer dizer que tem senha. Tá? E aqui, ó, eu vou clicar em Próximo de novo. Próximo. Beleza? Deixei dar o foco. Legal. Ali embaixo, ó, já aparece pra mim, ó. Ó. Aparece aqui pra mim, ó. Novo, nova senha. Eu posso digitar a nova senha que eu quiser, ou eu posso simplesmente largar em branco e falar, eu não quero mais senha. Se eu largar em branco, ele vai ficar sem senha. Já vai entrar direto sem a senha. Se eu colocar uma nova senha aqui, ele já vai mudar a senha lá. Tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer em branco. Eu não quero uma nova senha. Vou clicar aqui em Reset. Ele fala. Tá? Ele mostra ali, ó, o programa. Vai remover, né, a senha original dele, que está lá. Tá? Que ali até fala. Olha só. Até aprendi uma coisa nova. Ali fala qual que é a senha. Não precisa nem de lá. Ali fala. Passou de treinamento. Mas eu acho que ele só mostrou porque a gente fez primeiro aquela parte. Tá? Eu acho que aqui eu não mostraria qual que era a senha, não. Vocês podem testar aí também. Tá? Aí fala. Você quer realmente resetar? Aí eu falo que sim. Aí, ó. Você quer criar um arquivo pra se caso depois você quiser mudar de ideia ou alguma coisa assim? Não. Eu não quero criar arquivo nenhum. Só quero que você apague mesmo. Beleza? E aí, ele falou que já fez com sucesso lá. Já foi modificado. E agora, você deve desligar e reiniciar. Mas claro, porque a gente vai precisar de reiniciar toda forma. E aí, a gente vem aqui e finaliza. Dessa forma, pessoal. Ó. Você quer fechar o programa? Eu quero sim. Pronto. Dessa forma, você acabou de fazer o reset. Agora eu deixei a... o meu login do Windows sem senha. Então, então, aqui, pessoal, você pode fazer isso em Windows 10, o Windows 7, o Windows 8, tá? O Windows XP também, eu acredito, deve pegar, coisas antigas aí. Qualquer tipo de Windows dá pra você fazer. Gostou da aula? Você realmente gostou dessa aula? Se você gostou dessa aula, deixe o seu like. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários também. Se você está achando essas aulas... Deixa eu baixar aqui, pessoal. Aqui, porque tem um notebook que tá na minha frente aqui. Se você está achando essas aulas umas aulas muito básicas, fala, Rodrigo, essas aulas pra mim, cara, elas estão muito básicas. Eu queria aulas mais avançadas, mais relacionadas a reparos em placas mães. Essas aulas virão aqui no canal, tá? De forma gratuita. Porém, ainda... A gente ainda não tem ainda uma previsão de quando é que vai vir essas aulas. Mas se você quiser antecipar essas aulas... Ah, Rodrigo, já quero começar a estudar isso aí. Já quero começar a estudar já mais avançado. Você pode se tornar membro aqui do canal. Se tornando membro, você vai estar recebendo essas aulas relacionadas a reparos em placas mães, tá? De forma antecipada. Beleza? Eu acho que é isso que eu queria falar. Ah, sobre o suporte. O suporte é esse íconezinho que está aparecendo aqui embaixo da tela, aqui, ó. Suporte técnico também. Eu não sei se no dia que for sair esse vídeo aqui, se já vai estar ativo, mas quando esse suporte estiver ativo, eu também estarei criando um vídeo aqui, tá? Explicando tudo como é que vai funcionar. Porém, basicamente, o suporte técnico, ele vai funcionar de forma de vídeo chamada aonde eu vou poder aí estar te auxiliando durante o reparo. Beleza? Esse serviço será pago, tá? Mas ainda não está ativo. Assim que estiver ativo, eu vou estar aqui anunciando no canal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e aí gosta e quer aprender ainda muito mais, se inscreva aqui no canal, tá bom? Ative aí o sininho para receber novas aulas, tá bom? E fiquem todos aí à espera da próxima aula que nós nos veremos provavelmente, claro, amanhã. Grande abraço e até a próxima aula.